Onde eu entrei numa favela que eu falei, agora esse cara vai me roubar Onde eu entrei numa favela que eu falei, agora esse cara vai me roubar Onde eu entrei numa favela que eu falei, agora esse cara vai me roubar Onde eu entrei numa favela que eu falei, agora esse cara vai me roubar Onde eu entrei numa favela que eu falei, agora esse cara vai me roubar Vamos lá! Vamos lá!